Saudações gente bonita, nesse vídeo nós vamos nos dedicar principalmente a falar um pouco sobre a diferença entre o Paquistão e o Bangladesh dentro do contexto dos muçulmanos do subcontinente indiano. Saudações gente, eu estava fazendo um vídeo, estava caminhando na verdade, vamos explicar direito, a ideia original era fazer um vídeo sobre o Paquistão e o Bangladesh, só que a primeira metade do vídeo eu perdi, quer dizer, ainda tenho filmado, mas o som, meu celular funciona o som quando ele quiser, quando ele quer, não quando eu preciso, então o som não deu para aproveitar, deu para aproveitar só a segunda parte. Mas a segunda parte ficou sem a primeira, que é quando eu falava de Paquistão e Bangladesh, tipo um aspecto mais geográfico, então eu não vou, eu não vou, eu não tenho nem energia para fazer de novo. Então o que eu vou fazer? Eu falei as coisas que eu tinha que falar sobre o Paquistão e Bangladesh, quando eu estava indo fazer minhas comprinhas na farmácia, certo? Minhas comprinhas na farmácia, bem aqui no centro. Ok. Mas, se eu perder a fala, eu não perdi a imagem. O que nós vamos fazer? Vamos mostrar o Paquistão e Bangladesh, saímos do Brasil. Primeiro, geograficamente, deixa eu explicar aqui para vocês. O Paquistão tem uns 230 milhões de habitantes, é do tamanho de Minas Gerais, mais Rio de Janeiro, São Paulo, e você pode pegar esse trechinho aqui, do sul da Bahia, entendeu? Imagina se Minas tivesse mar, vamos imaginar Minas com mar? Então, se Minas tivesse mar, então Minas e o litoral de Minas seria o tamanho do Paquistão. Já o Bangladesh é bem pequenininho, do tamanho de Santa Catarina. O Paquistão é do tamanho de Minas Gerais e do litoral de Minas Gerais, e mais populoso que o Brasil, 230 milhões de habitantes. Bem mais populoso que o Brasil, certo? Agora, o Espanto é o Bangladesh, que apesar de ser só do tamanho de Santa Catarina, tem 170 milhões de habitantes. se você esquecer esses países de uma cidade só, tipo Singapura, Mônaco, sabe? Bangladesh é o país mais povoado do mundo. Ambos, Paquistão e Bangladesh, ficam aqui, no subcontinente indiano. São ambos muçulmanos, mas a semelhança acaba por aí. Vamos começar do aspecto físico. Bangladesh é um país muito baixo, de clima tropical. No delta do Ganges, Brahmaputra. Então, Ganges, esse é o Ganges. Aqui, Varanasi, ó. O Ganges encontra com Brahmaputra, certo? Os dois nascem na China, certo? O Ganges encontra com Brahmaputra, ou Brahmaputra, e forma o maior delta do mundo. O delta do Ganges, Brahmaputra, região de Assumdarbans. Tanto Calcutá, a atual Cólcutá, quanto Daca, são cidades por volta de 20 milhões de habitantes. São megacidades. Tanto a capital de Bangladesh, né? Que é a cidade de Daca. Cólcutá, Antiga Calcutá, são cidades com mais de 20 milhões de habitantes. E ambas falam o mesmo idioma, Bengali. Certo? O estado de Bengala Ocidental fala a mesma língua de Bangladesh. Qual a diferença? Bangladesh tem religião muçulmana. Bengala Ocidental é predominantemente hinduísta, mas essencialmente é o mesmo povo. Mais pessoas falam o idioma Bengali em Bangladesh e Bengala Ocidental do que falam o idioma português. É um dos idiomas mais falados do mundo, desse planeta. Tem a sua própria escrita, a sua própria tradição e tal. Bom, Bangladesh, como nós já vimos, é um país muito baixo, tá vendo? Eu tô a muitos quilômetros do mar. Qual que é a altitude? Oito metros. Oito metros. Cara, a Daca fica na altitude de seis metros. Deixa eu mostrar pra vocês a distância que fica de Daca até o mar. De Daca até o mar. Olha lá. Caminha, né? Daca até o mar. São 175 quilômetros. Daca tá a 175 quilômetros do mar e está a seis metros de altitude. Se eu pego um ponto mais distante, deixa eu limpar aqui. Vamos pegar isso aqui, tá bem longe, né? Qual que é a altitude? 69 metros. E eu estou a 470 quilômetros do mar. Então, é um país muito baixo, muito plano, certo? Diferente, tropical, muito baixo, plano, solos muito férteis, tem os pântanos de Sondarbans, não tem tigre, aquela coisa toda, né? Agora, olha o Paquistão. O Paquistão, essencialmente, é um deserto. Se Bangladesh fica no delta do Ganges e do Brahmapúlpita, o Paquistão fica ao longo do rio Indus. Certo? Ao longo do rio Indus. O que é o Paquistão? Deserto, 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 deserto. Quando você chegar ao norte, montanhas altíssimas, altíssimas. Deixa eu procurar a segunda montanha mais alta do mundo aqui. Chama K2. K2. Vamos lá atrás do K2? Vamos atrás do K2. Vamos ver onde o K2 fica? Opa! O K2 fica do Paquistão. Então, o Paquistão é totalmente diferente de Bangladesh. O Paquistão é um deserto impiedoso no sul. Com montanhas altíssimas no norte. Tá certo? Esse é o Paquistão. Entenderam? O que tem no norte? Montanha, 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 montanha. Himalaia, Indukush, Karakurum. Montanha, 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 montanha. E o que tem? O sul? Deserto, deserto, deserto. Nascendo nas montanhas. Na verdade, nasce na China. Mas só nasce. Depois, atravessa o Paquistão inteiro. O Rio Indus. A civilização do Vale do Indus surgiu aqui. Certo? O Rio Indus. Certo? O Rio Indus. Vamos lá aqui. Tá, 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 tá. Uma das maiores cidades do país fica perto da Foz. Aqui, ó. Aqui é o Rio Indus. Esse é o Rio Indus. Ele deságua também no delta. Também deságua em delta. É plano, né? Tá vendo a planície do Indus? Que é a da Pavera? Claramente. Isso aqui é a região do Pundiab, os cinco rios, né, que divide com a Índia. E aqui vai o Vale do Indus, ó, Vale do Indus, dá pra ver perfeitamente. Vale do Indus, Vale do Ganges, é uma puta. Bairro Adés, Paquistão, Santa Catarina, Minas Gerais e Litoral de Minas Gerais. Agora sim, já me sinto tranquilo. Um lado é até melhor do que eu falando, né, principalmente quando a gente tá falando de geografia. E agora eu posso dar continuidade ao vídeo que eu tentei gravar pra vocês. Gente, eu penso que vocês perdoem o show, tá aquele barulhinho, toco, 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 no final, no final, né, eu consegui melhorar nos últimos minutos. Mas não é um barulho que incomoda, que machuca, é só toco, 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 pensa que é uma batidinha de rock. Sabe, eu não tenho o que eu possa fazer, sabe. Infelizmente é isso, não, né. Ah, Lady, você pode, ela garantia, sim, mas eu vou ficar 40 dias sem meu celular. Pelo menos eu gravo imagem. E de vez em quando ela até grava som direito. Então eu não posso ficar 40 dias sem meu celular. Certo? Mas sei lá, né, tem muita gente que tem dinheiro. Vai que você tem um celular extra, um que você não usa mais. Basta que ele tenha uma imagem razoável e um som, né, é o que eu preciso pra trabalhar. Não se acenou, pelo amor de Deus. Vai que você tem. Se você tiver, né, nós agradecemos. Mas se não tiver paciência, vamos trabalhando com isso, pro jeito que dá. A gente consegue, tá bom? Então, tenha uma boa experiência assistindo o restante do vídeo. Até mais. Bom, dessa vez eu não ganhei a losartana. E eu tô bem descapitalizado. Mas eu comprei uma caixinha extra. Então, tá tranquilo. A glicazida eu pego na farmácia da prefeitura. Não vou pegar hoje porque eu tô numa semana complicada em termos de saúde. Na verdade, é difícil não notar que a minha saúde vem degringolando nos últimos tempos. Aí, a minha área de pessoas, né, evidentemente, todas extremamente bem-intencionadas, apresentam soluções, mas que ignoram o fato de que eu sou pobre. Deixa eu pô, natação, pasma. Eu adoraria. Eu sei nadar e gosto. Mas não dá. Mesmo bicicleta, eu tenho uma bicicleta boa, só que eu não tenho dinheiro pra arrumar ela. Então, e tênis, gente? Eu comprei três tênis por cem reais na Shopee. Vocês acham mesmo que eu tenho tênis pra corrida? Então, e aí tem a questão da alimentação, né? Essa é a culpa de algumas coisas, nem é da minha condição social, econômica. Pensa fruta, por exemplo. Fruta tem frutose. Com exceção de abacate e coco, fruta tem frutose. Pra diabético, frutose é muito pior que a glicose. Então, eu simplesmente não posso comer fruta. É um ou outro, de vez em quando. Então, mesmo se eu tivesse dinheiro, não rola pra mim. Certo? Não rola. Porque a frutose e a diabetes não combina. Mel, por exemplo. Deus me livre de mel. Ah, mas mel é natural. Veneno de cobra também. Não é por isso que eu vou ficar tomando. Então, assim. Eu adoraria ter uma alimentação equilibrada. Mas, né? Não rola. Eu acho que o que eu posso fazer é simplesmente não comer. Tipo, comer bem menos. Aí rola. Tipo, mais uma pessoa me disse que pra quem tem asma, leite, laticínio, né? É muito ruim. Eu fui ler sobre e de fato. Quer dizer. Mas derivado de leite, queijo, por exemplo. Eu acho que é metade da proteína que eu ingiro. Aliás, as coisas vai complicando, vocês entendem? Não é porque eu sou descuidado. É porque Coisas acontecem Que não estão Não estão no meu alcance resolver. Mas paciência. Vai dar certo. É uma fase meio complicada. E vai dar certo. Amanhã, por exemplo, querendo ou não, vou ter que levantar cedo e andar bastante, né? Porque Vou ter que ir na farmácia da prefeitura Pegar o remédio que me falta E Daqui a uns dias Eu não preciso me preocupar com o diasma Porque Todos eles são pagos Mas o mais caro Eu ganhei Que é aquela bombinha O outro Tem um desconto bom E eu só vou ter que comprar Outras caixas Daqui a duas semanas Então Inclusive depois Da minha volta ao médico Por enquanto Minha preocupação É a langanha do raio-x Que eu acho que o SUS Não vai autorizar a tempo Então vou ter que dar um jeito de pagar Mas a vida é assim Não vamos ficar reclamando Por causa dessas Ah, eu posso trabalhar Às vezes a pessoa me procura Onde é Agora eu sei explicar Ah Que não funcionava aqui Era no outro lugar Acho que o governo federal Não tem muitos prédios Então ela aluga Então eventualmente muda Na verdade O bozo, né Que o demônio tem Um dia Ele extinguiu o ministério do trabalho Por isso que Desapareceu por um tempo Enfim Agora Vamos voltar pra casa Tomar um banho Tomar um semelhinho E vai dar tudo certo Né Tudo certo Esse aqui não é o Dessa vez eu passei vergonha Porque eu entrei nesse laboratório Às vezes no outro Dessa vez não Jacaré Deve ter subido a rua de cima Subo Mas tem jeito de subir ainda Olha lá, ó Bem capaz de chover E eu não trouxe Sombrinha Mas eu não tô longe de casa Não tô, então Se dá pra me chegar Sem sofrer Eu ia passar na minha tia Mas Quando eu passo Ela gosta de levar Pelo menos uma maçã Como eu não tenho Não vou passar Só pra dar um oi Né Vou passar de frente A igreja Pedi aquela bênção Maroto E embora Mas que a chuva me pegue Mas que a chuva me pegue Nossa, tá quente Bem quente Mas Vamos voltar ao assunto Né Enrolando demais Só dois países Predominantemente Largamente Muçulmanos No subcontinente Um dia Vou falar sobre isso Porque eles são muito diferentes É Com os 230 milhões de habitantes Pouco Nessa face Nós temos o Paquistão Com 170 milhões de habitantes Nós temos o Bangladesh Quando da independência Era um país só Mas aí Com o auxílio da Índia Bangladesh Separou do Paquistão Né E isso criou uma dinâmica Totalmente nova Porque se o relacionamento Entre Índia e Paquistão Já era ruim Por conta da guerra de 1948 Né Da guerra após a independência Da disputa com a Caximira E tudo mais Após a guerra de 1973 Ou 74 Eu nunca lembro bem A coisa ficou bem pior Mas se o relacionamento Indo-Paquistanês É bem ruim O relacionamento Índia E Bangladesh É bom Os dois países Dão bem Colaboram Cooperam Inclusive O Paquistão Não vai entrar nos BRICS Tão fácil Né Porque não dá pra você Entrar num clube Onde você é inimigo De um dos sócios fundadores Isso não existe Já Bangladesh É um país Que tem o aval da Índia Para entrar nos BRICS Provavelmente na próxima fornada Bangladesh vai estar presente A relação entre os dois países É muito boa Bangladesh Foi uma das nações Mais pobres Toda aquela região Esteve entre as mais pobres do mundo Porque foi vítima Do imperialismo britânico Mas a impressão Que você tinha Pelo menos no início É que o Paquistão Ia deslanchar E Bangladesh Seria uma espécie De favelão No delta do Ganges Brahmaputra Nada mais falso A economia Bengali Já faz muitos anos Cresce muito mais Do que a paquistanesa É uma das economias Que mais crescem no mundo O PIB de Bangladesh Apesar do país ter Ser bem menos povoado Do que Bem menos populoso Povoado é muito mais São mais de mil habitantes Por um quadrado Bangladesh é do tamanho De Santa Catarina E tem 170 milhões de habitantes 20 vezes a população catarinense Mais de 20 vezes Mas assim Apesar de ser menos populoso Em 60 milhões de habitantes O PIB de Bangladesh É quase do tamanho Do PIB paquistanês Sabe? A diferença Foi encurtando 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 E mantendo A tendência Em alguns poucos anos O PIB de Bangladesh Vai ultrapassar O do Paquistão Certo? Bangladesh É um país Muito plano No delta do gás Para o Maputo Sujeito a inundação Na maior parte Mas tem solos Extremamente férteis E incrivelmente Consegue ser O suficiente de comida Exatamente por essa característica Dos solos E ainda consegue Produzir Bens que possam Ser industrializados Com fibras Tipo juta Algodão E tem uma indústria Pístico Poderosa Maior que a nossa A nossa foi destruída Por Fernando Henrique Cardoso E a Leicandir A de Bangladesh Não Se inspiraram no Egito E começaram a industrializar O que eles mesmos Produziam Então o país É uma potência Da indústria têxtil Para abrir o mundial É a fábrica Têxtil do mundo Na verdade Um grande Protor de roupas Né? Pestuário e tal É um país estável Politicamente Muito mais estável Do que o Paquistão E etnicamente É mais homogêneo Os bengales São a grande maioria Da população O bengale É um idioma Mais falado Do que o português Se vocês querem saber Porque não são só 170 milhões De habitantes De Bangladesh É claro que existem Algumas minorias Em Bangladesh Mas mais de 90% Da população É bengale Mas você tem um estado Muito populoso Na Índia Chamado bengala Acidental Que também fala bengale E por isso O bengale Embora Não seja muito conhecido Ou reconhecido É um idioma Mais falado Do que o português Certo? Mais falado Do que o português O mesmo Poeta Que escreveu O hino nacional Da Índia Escreveu O hino nacional De Bangladesh Porque ele era bengale De bengala ocidental Né? Mas bengale Cólcata Antiga Cacaucutá Né? Então Você tem Duas megacidades No mundo Daca E Cólcata Ambas Com mais de 15 milhões De habitantes Que falam Bengale É uau Certo? E por conta Dessas coisas todas Nunca houve A tentativa De Irredentismo Por parte Do estado De bengala ocidental A relação Indo bengala É muito boa O que prova Um ponto A questão Da Índia Com Paquistão Usa a religião Como desculpa Mas não é religiosa Porque se fosse A relação Entre Índia E Bangladesh Também seria horrível E não é Ao contrário disso Existe uma cooperação Ativa e profunda Entre esses dois países Certo? Bom Mas vamos falar Da questão Esse O que eu tinha falado Os bengali Eles são O segundo idioma Indo Europeu Mais a leste Só os rohingya Os famosos Coitados Rohingya De Mianmar Estão mais a leste Do que os bengali Certo? Então Eles foram Dominados Pelos vindo europeus No passado distante Pelos vindo europeus Né? Mas A maior parte Da população Ou pelo menos A população De Bangladesh Não de bengala ocidental Acabou se convertendo Ao islamismo Enquanto o bengala ocidental Não Se manteve Hinduista Mas enfim A questão aqui é Etnicamente Como eles são? Gente O Paquistão Tem uma grande Diversidade étnica Linguística E tal Você tem grupos Dravidicos No Paquistão Que descendem Das populações Originais A índia toda Era essencialmente Dravidica Antes da invasão Indo-europeia Né? Os indorianos Os paquistaneses De modo geral São brancos Você tem minorias Pequenas De Tibeto-Bormeses Na fronteira Com a China Você tem Os Kalash Que é um grupo étnico Único no mundo Genético também Mas eles são Muito pouco numerosos Mesmo considerando Os noristanes Eles não são Trezentos mil direitos Então Um milésio da população Como diria Meu finado avô Não inflói Nem contribui Então Essencialmente O Paquistão É uma nação Muito indoriana Geneticamente Culturalmente Muito mais próxima Do Irã Do que da Índia Inclusive Antes da invasão britânica O persa Era a língua franca Do subcontinente Indiano Né? O persa Era a língua franca Já em Bangladesh A população Bengali Ela é diferente Fisicamente Bem diferente Dos paquistaneses Eles são Uma mistura De populações Indorianas Com substrato Austroasiático Deixa eu ver Só acho Para vocês Aqui Vou mostrar fotos De paquistaneses E de bengali Estilo Então Dá para ver Que São bem Diferentes Não Não é nem Tanta Uma diferença Linguística Que é claro Que existe Entre o bengali E o urdu Que é a língua Do paquistão Mas É étnico Mesmo Se você tem Esse elemento Bem diferenciado Entre bengali E paquistanês Os bengales Vamos dizer assim Se parecem Mais Com os indianos Enquanto os paquistaneses Se parecem Mais Com toda a ressalva Dessa expressão Com os iranianos Isso diz muita coisa E Bom Depois a gente continua Porque Realmente Eu não estou Numa fase Pulmonar Muito boa Vou chegar em casa Eu estou perto Tomar um banho Se preciso Dar mais uma inaladinha E tentar descansar Até mais Tchau 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 Tchau